Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Então, Kevin, essa tarde a gente retornou à Vila Nova, porque a gente tinha cumprido o mandado de busca e apreensão na tarde de ontem, né? Num ponto conhecido da cidade de venda de drogas, que é a antiga residência do Croco, que hoje se encontra preso, né? Foi justamente preso por tráfico de drogas numa operação este ano da Polícia Civil e da Brigada Militar. Então, por ter informações de que aquela casa continuava sendo utilizada pra comercialização, a gente foi lá ontem em posse do mandado de busca e apreensão, mas a gente não conseguiu localizar entorpecentes. A gente localizou uma balança de precisão e dinheiro que foram apreendidos aqui na delegacia e instaurado um inquérito policial. Só que, na data de ontem, no momento do cumprimento do mandado, a gente percebeu que a dona da casa, que é uma senhora já bastante idosa, de mais de 100 anos, se encontrava no local de cama, né? Já acamada, sem conseguir caminhar. Sem documentação, cartões do banco também sem nenhum deles. Então, a gente passou a dirigenciar e descobriu que essa senhora estava praticamente como refém dos traficantes, porque a casa é a dela, né? Então, eles precisavam que ela permanecesse no local pra poder utilizar a casa como ponto de comercialização. Estavam utilizando a conta corrente dela como também mecanismo pra utilização da comercialização de entorpecentes. Então, na data de hoje, a gente foi justamente lá no local pra retomar essa casa e esse ponto que estava sendo utilizado pra criminalidade. Então, a gente identificou as pessoas que estavam no local, mandamos todo mundo embora da casa, porque, na verdade, ninguém tinha motivos, razões pra estarem lá. Tinha, inclusive, crianças no local com a mãe, que também se encontra grávida. Então, elas foram encaminhadas pra um familiar, por meio do Conselho Tutelar, porque, na verdade, estavam essas crianças em ponto de comercialização de entorpecentes, em situação de vulnerabilidade. Então, a gente, na verdade, tirou todo mundo que se encontrava na casa, entregamos a casa pras filhas, né, da proprietária, que é essa senhora idosa. A senhora foi retirada do local pra fins de tratamento médico, higienização. E agora a gente espera que seja feita a limpeza do local, pra que a senhora, então, possa retornar pra sua residência, né? E, enfim, que aquele local, então, passe a ser novamente uma residência e deixa de ser um ponto de comercialização de entorpecentes. Essa operação de hoje, ela contou, então, com a Polícia Civil, Brigada Militar, Conselho Tutelar e da ONG Amigos do Bem, porque também foi identificado no local diversos animais, né? Tinha mais de 20 cachorros dentro da casa e com filhotes. Um deles a gente até já recolheu. Então, a gente vai estar tentando agora a doação desses animais, né? A ajuda da comunidade pra conseguir dar alimentação pra eles, que eles acabaram se criando naquele local. Então, é isso aí. A gente tentar fazer, né, com que este ponto aí, que era antigo na cidade de comercialização de entorpecentes, deixe de ser. E é a própria comunidade lá da região, que há muito tempo nos solicitava, né, a presença no local, também possa, a partir de agora, viver com maior tranquilidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri